Música POSTAL 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 But I mean in your account, you already have your number PIN number is, the Google AdSense will send you through Postal and you will receive it Wait, just like my PIN? Yeah Yeah, because I already have Hello guys, welcome to Katno TV That's not, that's okay Challenge namin ngayon That's okay Okay, you have a pin, do you have a Do you have a Do you have a You were a YouTuber before? No, because I told you my account How to tell? No No, because I already applied before Google AdMap That is why I already have a PIN And then I connect my AdSense to Google AdMap That is why That's why you have already a PIN Because Yeah, I have Okay, I took lipstick You have picked other language But I have already a PIN Oh Really? Yeah No Hi guys That is her violation Put mark a lipstick If you violate Yeah, we put Guys, we should speak in English Because if you don't speak in English You can put a lipstick on our page I think I will die Because of her guys Because of her Because of her challenge Because of her First I cannot talk anymore I cannot talk anymore Don't call me Auntie Don't call me Auntie Can you give me the lipstick? Auntie I'm becoming an old man And she called me Auntie Grandmother Don't listen to me I call you Auntie Don't talk to me I don't know that it is dark Why you put lipstick on me? Don't talk to me It's dark It's dark It's dark from you Don't talk to me Why you put lipstick? I have for your videos Ahhhh You put lipstick on me Okay Aya guys Second No, no vitaya No tagalog That's your third eye You see? You can say ghost now What's she's doing? No I'm eating I'm drinking a soup Oh my God Don't try me! Don't talk to me. I'm hungry. We should cover the rice. Cover the rice. Yeah, where is the... Oh, you covered the rice? I'm still eating. No, stop eating. I'm hungry. Don't try me. She ate the scoop. Ah, I thought I already finished. Don't get the part. Don't get the part. I'm hungry. I don't know. I screamed. Good. Paddle. I don't know if it's paddle. No. What? Laddle. Laddle. No, no, no. You're wrong. It's raining. No, it's raining. No, it's raining. It's raining. It's raining. It's raining. It's raining. It's raining, man. Hallelujah. It's raining, man. Hey! Okay. Hello, guys. English challenge. English challenge? She said... No! She said like... That's expressions! Ella on. Pressions. You have to take a break. You got expression. Don't blame... Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não, não é? Eu acho que eu vou colocar a colic... Você vai pegar primeiro? Não, não. Just open, se você quiser mais. E mesmo? Por que você usa o grande... Porque isso é difícil! Por que você usa o Spook? Por que você usa o Spook? Não, não é? Não, não é? Essa é a chile que eu uso. Quanto de chile eu coloco? 7! Tem mais, não é? Não, não é? Não, é muito bom! É bom para ela, mas... Não, não é? Não! Não, não é? Não, não é? Não é? É só o Falk. É só o Falk. É só o Falk. É só que eu a férias porque... Tem mais corotas? Sim, porque eu tenho um pouco de branco. Como são? Muito, muito, muito bem. Muito, muito, muito. A balização? A balização é 20? The balão é o próximo ano. A balão será o próximo ano. A balão. O que você falou? Se falar em inglês? Seus minutos, um mais seis minutos, então o que temos mais seis minutos. Depois do we walk around... ...que me achar Lissabrano. Me achar Lissabrano. Lissabrano ? E a lissabrano? 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 Aqui é a Lissabrano. Lissabrano? Aqui é a barra? É um barra? Por favor do P 발fste. Quando você se vê no walk walk Você se vê no walk walk Você é tão bolo Ela falou que você já já conseguiu Deu ter tempo no valor E quando você recebe a virtual? Se você recebe o e-mail que já ofereceu o pin Não, é no ano ano Só eu já tive um pin Mas como um youtuber Não, porque eu apliquei o Google AdMap Porque é o app que você quer monetizar, mesmo Facebook Por isso que eu signo em O que é o Google AdMap? E depois, quando eu já acabei de chegar a 4,000 W.H. Então, quando eu já estava aplicando para o YouTube Program Então, o YouTube disse que o AdSense... O minute, como você já tinha dois ou uma Então, eu só coloco a minha pasta a Pay Växp OBayon está no Google AdMap Que pena apenas no Google AdMap Eu já tinha certeza Quem tem humor? Mão contem Rafael, já tem aimmtram. Pintinha já aqui já em donnßta? Sim, eu tenho Mas eu não tenho titre antes mesmo É né? você tem um alívio, não é? eu tenho um alívio ela só recebe um e-mail, mas ela não recebe o alívio é que está chegando mas não é o PIN não, eu tenho um PIN você deveria verificar o PIN se o e-mail não vem o, o 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 Porque há seis dígitos que você vai entrar no Google. Tem que verificação. Verificação. Sim, no Google AdSense, você precisa verificação. Eu acho que todos nós recebemos a PIN, mas não é verificação. Vamos verificar a PIN. É a mesma coisa com a Aileen. Sim, mas não a PIN. O que eu preciso encerro. Não é a PIN, você precisa entrar no Google. A ALEC? O primeiro E-mail sentado por Youtube. Na mesma coisa. Não a PIN que tem a PIN. Esmerito para ambos. Não, eu vou verificar porque é meu... A ALEC. ALEC. A PIN. O. ALEC. ALEC, que é! ALEC. ALEC. Que é a ALEC. É a Lola. ALEC. verificam se é corretDA Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí